A escolaridade, a renda, a moradia e outros aspectos sobre a situação social da população negra no Brasil estão em um livro lançado recentemente pelo IPEA em parceria com a Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, ACP. Este é o tema que vamos abordar no programa desta semana. Para conversar sobre o assunto recebemos no estúdio nossos convidados, Milko Matiasik, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e um dos editores do livro. Está conosco também Dalila Negreiros, assessora de ações afirmativas da CEPIR e também editora da publicação. Obrigada Milko, obrigada Dalila pela participação de vocês aqui no Panorama IPEA, é um prazer recebê-los. Eu queria saber em primeiro lugar, dos dois, quais são os principais objetivos desse estudo, por que ter feito esse estudo, o que ele traz de importante. Milko? Desse ponto de vista, o estudo procurou verificar qual é a situação social da população negra numa condição de ciclo de vida, ou seja, olhando como é que são as condições da família, condições de escolaridade, a inserção no mercado de trabalho e como a seguridade social protege essa população. São esses quatro aspectos da vida que podem significar uma vida que possa se realizar de uma maneira um pouco mais tranquila ou aonde se apresentam vulnerabilidades que precisam ser enfrentadas pela ação das políticas públicas. Dalila, e você, o que você falaria sobre os objetivos disso? Bom, para a CEPIR essa publicação é muito importante, porque além de trazer esses elementos que o Milko destacou, essa publicação, ela tem informações por região e por estado. Então, a gente tem um sistema, que é o Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que diz como essas políticas devem funcionar nas competências da União e dos estados. Então, cada estado tem a oportunidade de conhecer a situação da população negra nesses indicadores para a adoção de políticas e para orientar a ação das políticas públicas. Milko, esse estudo, ele traz dados, números muito detalhados, né? Um deles é que em 2012 houve uma redução na quantidade de pessoas negras que recebiam até meio salário mínimo. O número passou de 65,8% em 2001 para 38,6% em 2012, né? Já os brancos que recebiam esse valor, meio salário mínimo, eram de 19,2%, bem abaixo do que a redução que foi feita aqui em 2012, né? Quais são os fatores que levaram a população negra a reduzir essa desigualdade e ter um salário mais igualitário? Eu acho que existe uma multidão de fatores, vamos dizer assim, mas um muito importante é destacar. Eu acho que as políticas públicas do governo desde a virada do milênio se preocuparam muito em fazer uma melhoria, digamos, muito sustentada e muito forte do salário mínimo, que é muito significativo para esse contingente de população. E, por outro lado, a criação de programas sociais ou reforço de programas sociais que pagam benefícios atrelados ao salário mínimo, como em alguns casos, e outros que não é o caso, como é o Bolsa Família, mas que atinge famílias mais pobres. Então, a vinda dessa renda, o reforço do salário mínimo e o aumento do emprego, né? Que foi muito auxiliado aí, digamos, por políticas macroeconômicas e por uma conjuntura internacional que também foi favorável, foi excelente desse ponto de vista de aumentar a renda e de deixar de ser do ponto de vista estatístico a regra que a maioria dos negros estavam abaixo de meio salário mínimo, hoje a regra é que estão entre meio salário mínimo e um e meio salário mínimo, numa proporção muito parecida com a dos brancos. Ou seja, essas políticas universais foram da maior importância para fazer uma aproximação e para reduzir desigualdades. Bom, Dalila, e falando aqui sobre os programas sociais, o Milko já falou um pouco aqui do Bolsa Família e eu queria que você ressaltasse aqui como é que esses programas, como por exemplo o Bolsa Família e também as outras políticas de igualdade racial desenvolvidas atualmente pela CEPIR, pelo governo federal, como é que essas ações interferem ou fazem ali, afetam a realidade da população negra no país? Bom, tem algumas questões. Como o Milko destacou, o programa Bolsa Família, que ele é voltado exatamente para a redução da população em situação de pobreza e miséria, que é predominante sim, predominantemente sim, a população negra. E por outro lado, você tem diversas políticas de ação afirmativa para a inclusão da população negra em espaços onde antes ela não ocupava. Um exemplo muito importante são as ações afirmativas de cotas nas universidades. Porque a partir do momento que você introduz uma população que não era presente no universo acadêmico, essa inserção negra na universidade é um fator de mudança e transformação, não só nessa pessoa que acessa esse espaço, como na família como um todo. Porque vai ser uma pessoa inserida num contexto de oportunidades diferentes, num contexto privilegiado, trazendo informações para a sua comunidade e mudando paradigmas. Eu acho importante também destacar que a população negra aumenta a sua escolaridade e consegue acessar melhores posições no mercado de trabalho também. Você tem a oportunidade, a expansão de oferta de emprego, mas uma população que está mais qualificada e em melhor condição de acessar determinadas ocupações no mercado de trabalho. Sim. Agora, em relação à moradia adequada, Milko, o estudo apontou que as famílias chefiadas por brancos, pessoas brancas apresentam aí uma maior incidência de moradias em situação adequada, se comparadas aí com as moradias chefiadas por pessoas negras em qualquer localização do país, foi o que a gente viu, né? O que que proporciona aí essa diferenciação? Novamente, existe um grande número de fatores, mas o fator mais importante destacar é a própria renda familiar. E muitas vezes, quando se pensa em renda, não é só a renda que a pessoa está recebendo, que a família está recebendo, mas também o que herdou, de uma certa maneira. As populações negras vieram muito deserdadas em relação ao passado, quando as populações brancas tiveram muito menos esse problema do que as populações negras. Mas, de qualquer maneira, a renda é muito importante. Que muitas vezes você pode imaginar que as populações negras, e é uma realidade que nós observamos ao longo do Brasil, que as populações negras estão em periferias mais distantes, em situações de acesso mais complicadas e tudo. E essa situação, muitas vezes, significa que o esgoto não chega, que a coleta de lixo não é feita, embora a casa dessa pessoa negra possa ser exemplar do ponto de vista da organização interna, mas a não existência desses serviços, por exemplo, faz com que a moradia seja inadequada. Então, ainda é um problema do poder público, muitas vezes mais especificamente do poder público estadual, municipal, mas ainda temos o que vencer. Isso melhorou muito de 92, de 2001 para cá, mas ainda existe um esforço importante. Para países com renda per capita parecida com o Brasil, o Brasil ainda está relativamente mal nesse aspecto. Porque são serviços muito básicos, né? É, eu queria fazer um comentário com relação a isso, porque a renda vai afetar de duas formas, como o Milko destacou. Em um pedaço, que é a da infraestrutura urbana daquele bairro, a questão do saneamento, do esgotamento, do acesso a esses bens, e do outro é da construção. E aí, nesse aspecto, tem programas habitacionais em curso, do governo federal, com o Minha Casa Minha Vida, e essa é uma das batalhas que a gente tem buscado, tem o programa Brasil Quilombola, por exemplo, que busca uma priorização das famílias quilombolas nesse programa, para garantir que famílias que sofrem com esse déficit de qualidade de infraestrutura urbana, tenham condições de ter uma moradia adequada, em condições sanitárias mais adequadas. O estudo do IPEA, em parceria com a CEPIR, traz detalhes sobre os avanços no nível de escolaridade das pessoas negras. Em 2001, 3,5% da população negra tinha mais de 12 anos de estudo. Em 2012, esse número subiu para 9,4%. O número de analfabetos também diminuiu no período estudado. Em 2001, o número de pessoas negras com idade entre 25 e 29 anos, que não sabiam ler e escrever, era de 10,5% contra 3,4% de brancos. Em 2012, houve grande redução. Os números passaram de 3,8% de negros contra 1,5% de brancos, com esse déficit. Bom, Dalila, esses números que a gente acabou de ver, que falam aí que 3,5% da população negra tinha, que tinha mais de 12 anos de estudo e que em 2012 esse número subiu para 9,4%, comparando aí com os brancos, que eram 13,3%, que tinham mais de 12 anos, para 22,2%. Eu queria que você fizesse uma análise e falasse aqui para a gente se esse número é realmente expressivo para dizer que houve uma queda nas desigualdades. Esse número é muito expressivo, principalmente para falar sobre o incremento, a entrada da população negra nessa categoria com mais anos de estudo. Porém, a desigualdade que permanece é bem significativa, como você bem apontou, a gente está falando de 9% de população negra para 20% de população branca. Só para destacar que esse avanço de 3% para 9%, ou seja, triplicou a inserção da população negra nesse nível educacional, com mais de 12 anos de estudo, ele se deve exatamente ao incentivo, às ações voltadas para a inserção negra dentro da educação, principalmente da educação superior. E aí é importante destacar que a gente tem políticas de ação afirmativa em curso no programa ProUni, tem a questão do financiamento estudantil e principalmente as ações afirmativas nas universidades, as cotas para pessoas negras e a sua entrada nas universidades. Isso proporciona que você tem um aumento e você tem... É expressivo esse aumento. Porém, a desigualdade é muito evidente e ela ainda é um problema cessanado e é importante destacar que, por exemplo, a gente vai ter a universalização das ações afirmativas em 2012. Então, a gente ainda não tem como ver o efeito da lei de cotas, que é de 2012, sobre esse índice. A gente tem que acompanhar esse índice para ver se nos próximos anos a gente tem com a lei de cotas o aumento da participação negra entre as pessoas que estão inseridas nas universidades. Milco, o estudo aponta que, ainda que tenha havido aí um aumento no número de pessoas negras com mais anos de estudo, a taxa de escolarização líquida do negro ainda é significativamente inferior aos brancos no ensino médio e também no ensino superior. O que precisa ser feito para reduzir ainda mais essa desigualdade, complementando aí o que a Dalila começou a falar? Aí existe um volume muito grande de coisas que precisaria acontecer para isso melhorar. Digamos assim, já falamos em renda, falamos em condição de moradia. Todas essas questões são fundamentais para a pessoa ter uma condição de estudo boa, uma condição de estudo tranquila. De um outro ponto de vista, é preciso, com certeza, reorganizar as escolas para que as escolas sejam mais atrativas. Há um grande debate hoje que muitos jovens, mesmo crianças, se desinteressam um pouco para a escola, inclusive, principalmente, já no ensino médio. As taxas de permanência no ensino médio no Brasil, comparadas com países, como a renda per capita, parecida com a brasileira, são baixas, no caso, a brasileira. Então, por exemplo, a Dalila estava levantando as questões em relação ao ensino superior, com as quais eu concordo, aliás. Mas existe um ponto muito importante. Para você aumentar o número de negros, é preciso também, e isso é fundamental, que tenha mais negros formados no ensino médio. E o número de negros com o ensino médio, concluído, comparado com o número de alunos brancos, ele é bastante inferior. Então, se você não fizer políticas que promovam, que façam a permanência, que façam com que haja uma permanência da pessoa na escola, digamos assim, elas não vão funcionar, embora tenham bons mecanismos voltados para o ensino superior em si. E como é que podemos fazer isso para o ensino médio, para o ensino fundamental? É torná-lo mais interessante, e pensar muito seriamente, agora, numa escola em período integral, em que a pessoa possa permanecer, possa estudar, ela possa ser atendida e possa fazer boa parte da sua sociabilidade ali dentro. Isso é fundamental, é fundamental o Brasil pensar nisso. Agora, eu sei, muito difícil, muito trabalhoso. Eu queria fazer um comentário com relação a essa questão, porque a gente tem uma questão bem profunda com relação à evasão escolar. Porque a gente tem diferença racial na evasão escolar também, e assim como o Milko destacou, ela é bem acentuada no ensino médio, mas no final do ensino fundamental, nas séries finais do ensino fundamental, a população negra já começa a diminuir a sua participação no banco escolar. E aí a gente não pode deixar de pontuar que existem várias questões que propiciam essa vulnerabilidade da juventude negra, especialmente os homens. Tem a própria questão da pobreza e da dificuldade de permanência na escola, a necessidade de ingresso no mercado de trabalho. No caso dos jovens, tem a vitimização da juventude negra pela mortalidade. E essa é uma das razões pelas quais a gente tem, e exatamente, tem o programa Juventude Viva, que é um programa para reduzir a mortalidade de jovens negros, que tenta dialogar com essa realidade. Mas é um programa que foi lançado recentemente e ainda está em fase de implantação. Sim. Agora, tem uma questão que eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, é que o número de analfabetos também diminuiu nesse período que a gente começou a falar ali, de 2001 a 2012. Em 2001, o número de pessoas negras com idades entre 25 e 29 anos que não sabiam ler e escrever, era de 10,5%, 10% contra 3% dos brancos. Em 2012, a redução foi de 3,8% de negros contra 1,5% de brancos com esse déficit. Qual a importância que esses indicadores têm para a redução das desigualdades e o que esses números falam? A gente vê aqui que os negros, nesse sentido, chegaram muito mais perto do que acontece com a população branca, muito mais do que era em 2001. Como é que vocês analisam esses números? Com relação ao analfabetismo, eu acho importante destacar que o analfabetismo é a face mais cruel da ausência educacional e o Brasil avançou muito na redução do analfabetismo, eu acho que essencialmente em função da expansão do ensino fundamental, da quase universalização ou universalização do ensino fundamental no país. E essa redução é bem acentuada, inclusive, entre a população negra. E hoje, a questão do analfabetismo, ela sofre ainda, não nesse extrato etário, mas principalmente com a população mais velha e tem uma discrepância regional. Eu acho que, de modo geral, no bloco educação, a gente pode avaliar que houve uma melhora significativa da população brasileira e da população negra também, na educação. E as questões que ficam são exatamente relativas a qual é o impacto do racismo e das questões sociais ainda no acesso a determinados extratos da política educacional. Você vê isso, Mil, com essa história do racismo nesse acesso? Não, eu concordo com a Dalila e concordo que existe principalmente uma questão regional. Muitas vezes, quando você olha alguns dados demográficos, você vê que negros estão em regiões mais pobres, em regiões do tipo mais rural ou em cidades menores, que têm uma dificuldade de acesso, que talvez seja um pouco maior, que das outras cidades. O que não significa que brancos não estejam nessa situação, mas talvez tenha uma incidência um pouco maior de negros. Por outro lado, quer dizer, as próprias questões familiares. É importante insistir que as condições da família são fundamentais para dar um estímulo à escola. Várias pesquisas do IPEA, publicadas no Brasil em desenvolvimento, mostram que hoje as maiores dificuldades escolares estão em problemas que estão externos à escola e principalmente relativos à vida familiar. Então, na questão do analfabetismo, quer dizer, qual é a conquista importante? Acho que essa conquista da Dalila já salientou muito bem. A conquista importante é que, como o ensino fundamental praticamente se universalizou, e mais do que isso, populações que estavam fora da escola viram a importância de escolarizar, de melhorar seu nível escolar, isso teve efeitos extremamente positivos. Então, agora é preciso manter essa política, mas eu diria que até, e os dados do estudo mostram um pouco isso, eu preciso ampliar um pouco, porque na educação infantil, de 0 a 3 ou de 4 a 5 anos, ou seja, já na pré-escola, a porcentagem ainda é bastante pequena para as necessidades brasileiras. E isso afeta particularmente aqueles que têm menos dinheiro e que muitas vezes precisam desse serviço de apoio para poder ter uma relação de trabalho mais tranquila, que pague melhor e um pouco mais regular. Ou seja, nós estamos vencendo, nós merecemos muitos créditos pelo sucesso, mas ainda tem um caminho importante a percorrer, embora a classe política reconheça isso. A gente vê que a pesquisa aponta que são notórias aí as dificuldades de inserção de jovens no mercado de trabalho. Eu queria que você falasse quais são os principais aspectos que contribuem para o desemprego desses jovens. O desemprego de jovens no mercado de trabalho é bom ter em mente que é uma realidade internacional. Quase todos os países vão reclamar disso. E a verdade é que, ainda que se mantendo muito elevada e preocupante, como a pergunta bem notou, ela se reduziu bastante, a desocupação se reduziu bastante entre 2001 e 2012, que eram os últimos dados disponíveis na época da elaboração do estudo. Então, isso é um ponto muito importante. Agora, por que ela se mantém relativamente elevada? Porque o mercado de trabalho, muitas vezes, demanda quem tem experiência, quem já tem algo prévio. E agora, cada vez mais, com essa questão da educação, está se exigindo um nível de escolaridade razoável. Eu diria que ensino médio hoje, se me permite uma expressão um pouco mais simples, mas é para começar a conversa. Então, o que você verifica é que jovens entre 15 e 17 anos, por exemplo, estão ficando em situação cada vez mais difícil. Então, provavelmente, até cada vez mais, desistindo de procurar uma ocupação, de procurar um emprego. O que talvez não seja tão má notícia, e seja, sim, uma boa notícia. Que a pessoa verifique que é muito difícil obter o emprego nessa idade, e que é muito importante permanecer estudando para ter chances melhores no mercado de trabalho. Então, desse ponto de vista, talvez o que pareça uma situação muito preocupante, é, na verdade, em parte, uma solução interessante, porque permite permanecer mais tempo. É claro que numa conjuntura, assim, mais recessiva, com menos atividade econômica, isso pode ser preocupante para as famílias. Mas, de toda maneira, eu acho que até isso foi um progresso importante. Essa motivação pessoal faz a diferença também, né? Exatamente. Essa é a percepção. Dalila, a presença de negros nas posições mais precárias, considerando aí o trabalhador sem carteira, e empregado doméstico, e também conta própria, por conta própria, baixou de 55,1% em 2001, para 46,9%, 47% em 2012, né? Enquanto entre os brancos, a diminuição foi de 44% para 37%. Esse fator pode ser acreditado ao aumento da escolaridade das pessoas negras, como a gente tratou no último bloco? Sim, sim, mas não somente, né? Tem uma relação óbvia, né, entre aumento de escolaridade e ocupação de melhores postos do mercado de trabalho, ou até estar em melhores condições de competição no mercado de trabalho, e esse aumento acentuado da escolaridade da população negra é um fator muito importante para explicar essa melhora significativa. Porém, a gente pode falar também da política de emprego e renda, né, do aumento da formalização no Brasil, de modo geral, e também, eu acho que esses são os dois principais fatores. Você tem um mercado de trabalho que tem mais vagas, né, a gente diminuiu o desemprego no país, e essa população está melhor escolarizada, melhor preparada, e em condições melhores de buscar empregos formais. Porém, a gente não pode ignorar a presença massiva ainda da população negra nesse extrato, né, na população, no emprego doméstico e nos outros tipos, né, de trabalho. E assim, só para destacar também que o emprego doméstico é considerado precário no Brasil por conta de terem menos direitos trabalhistas, né, do que os demais trabalhadores, mas isso está em via de extinção. Então, a gente teve aprovação, né, da emenda constitucional da trabalhadora doméstica, que são trabalhadoras, são mulheres, né, que as trabalhadoras domésticas têm buscado e têm alcançado em alguma medida mais direitos trabalhistas, e essa é uma questão essencial para a gente também. Se por um lado a gente quer que a população negra tenha condições de acessar melhores postos no mercado de trabalho, a gente também tem que garantir que o trabalho não seja precário por natureza, como o trabalho doméstico. Para finalizar, rapidinho, eu queria que vocês falassem um pouco quais são os desafios que as políticas públicas e que o governo, tanto o governo federal, tanto o estadual, o municipal, o que eles vão ainda enfrentar de desafio em políticas públicas para realmente continuar e melhorar essa questão da desigualdade racial no país. Milco. Do meu ponto de vista, é preciso aprofundar, em parte, o que já foi feito. Ou seja, em educação, é preciso partir para uma educação de maior qualidade. Eu já falei aqui na Escola Imperial Integral, sempre insisto muito nesse assunto, ele é muito importante, cada vez mais unânime. Do ponto de vista da saúde, a saúde tem dificuldades de financiamento na saúde pública, a população negra é particularmente afetada por isso. Então, do ponto de vista da saúde, mais recursos, recursos mais próximos. O Brasil é muito grande, muitas vezes você tem equipamentos, mas tem regiões como a região norte, que praticamente não dispõe de equipamento e você precisa andar muito para ter acesso a esse equipamento. E principalmente ali nos primeiros anos, no Brasil, ainda, as parcelas da população que estão menos atendidas pela proteção social, ainda são as parcelas de populações de crianças e jovens. Então, nós precisamos olhar mais isso. Isso através de mais estudo e garantindo melhores condições para os seus pais. Quer dizer, é reforçar o que foi feito, a ação do Estado e intervenção. Talila, são dois grandes desafios. Um é incorporar esse reconhecimento da desigualdade nas políticas públicas, garantindo a universalização onde ela é necessária, mas também a priorização ou a reserva de vagas e oportunidades para grupos historicamente marginalizados. E o outro é uma dimensão muito importante, que é a incorporação do desenvolvimento da população negra como importante e necessário para o desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo. Tá certo. Milko e Dalila, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Panorama. Foi um prazer recebê-los. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri